Hey, what up guys? Let's go for Attica Heights, X Defiant, the new release. We play in the closed beta from this game. Let's go for another one. Fala galera, beleza? Que longe de Bad Wolf aqui na parada aqui, ou mais de um player aqui de X Defiant que tá aqui no closed beta aqui, tá ligado? E é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Just like the loading seems, it just seems like lots of like a Cold War sort of shit, you know? O loading desse game parece muito Cold War, cara, caraca, véi. Ok. Eu vou colocar spoiler class aqui, véi. Lá school. Domination, a game of move it or lose it? 3, 2, 1, 1. Your mission is to secure the capture zone. Friendly is capturing zone A. I'm detecting hostiles on zone C. Tô invisível, mané. Hostiles on the scope in zone C. Evil force utilized. Friendly is going for zone B. Caraca, véi. Que brabo, véi. Esse jogo tá brabo, véi. Revenge kill. A professional courtesy. Um KO often. DMP! Um KO. 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 A play desse jogo tá muito brabo, véi. Eu peguei e compro de direitinho, mas não tá massa Nossa, velho! Isso é hora de reparecer, pô, quando eu tô carregando, velho Pabllo Como é que outro arma eu posso ver? Vou pegar o peixe Três, cara? Na sua frente, carai Ah, porra Ah, não dá pra pegar duas primadas nesse jogo aqui Preciso aumentar a sensibilidade, velho, tá meio lenta Ih, ferrou Não Que isso, velho Não, não, vamos mudar a sensibilidade Pelo amor de Deus Tem como deitar nesse jogo, mano? Não, não tem não Bravo É, velho Caraca, mano, primeira partida eu tô achando bom, velho Só a sensibilidade que tá meio lenta Olha isso, mano Vou botar pra quarenta pra ver aqui se melhora pra mim Aí, ó, quarenta já tá mais próximo do que eu jogava lá no Black Tops que eu jogava, tá ligado? Tá mais próximo Tá louco, mano O cara aqui tá, já tá usando rápido Será? A porra O jogo já lançou dois dias, mano Será, velho? Já Vai ser cheio aí Está em trabalho, agente Eu tô detetando hostiles na Zone C Cara Ó É esse aí, ó Vi Boa Bora lá pedinho, bora mano Vamos lá, vamos lá Tomamos é tudo Agora é pescar kill É pescar kill Ah porra, eu expondo eles ali Errou, matei Ainda matei, carai Pô mano, foi mal aí O cara tá no odd, o cara que me deu o tiro Só porque eu matei duas vezes Foi mal aí, cara Desculpa Próxima vez eu vou pensar se eu vou matar Eita porra O cara que me cai aqui Tá porra Caralho, velho Deu virar de Momentão ali De torneu nos pontos Já fui de F já, mano Ih, ferro Tá porra Mano, eu gostei demais Será que quando esse jogo lançou oficial Mano, tipo assim Eu sei que tá em beta fechada agora Mas será que tem uma previsão de quando é que vai lançar mesmo esse game Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ai Não tem muita aceleração Na hora que você tá mirando com a arma Tá ligado Não tem muita aceleração 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 É, velho A minha também, cara Eu até aumentei a sensibilidade aqui Mas não tá adiantando muita coisa não, velho Ah, safado O cara healou, porra Ah, não, velho Não, não, não Sai fora, porra Toma Mano O cara, velho Healou na minha frente, mano Vai cagar, velho Eu ia matar ele, velho Ele healou duas vezes, aliás Ah, eu fui tentar escapar Eu caí lá embaixo do mapa, mano Os caras vão ganhar, mano Pelo visto Deixa eu entrar no C aqui, mano Tô no C aqui, mano Eu me vou distrair eles um pouco aí Pra vocês tomarem o ponto Tomei, tomei o C Ah, porra Pegamos tudo, porra Respeita a nós, velho Acabou, mano Boa, mano Cê é louco, mano Viramos, velho Que virada, velho Caraca, velho Mano, esse jogo tá sensacional, cara Eu gostei, mano O jogo tá bom, velho O que mata é quem tá em alta Beta, velho Tá ligado Como é que adiciona os outros aqui nesse jogo, mano Percebi, mano Percebi, mano Percebi, mano